Seguinte, é nóis misturado e não tem conversa, mano, é o seguinte, 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 o funk está em Porto Alegre, o funk está em São Paulo, o funk está no Rio, tô falando lá que eu tô com a cara do Jô Soares, vamos parar com isso, gente, o que é isso? Pelo amor de Deus, o funk está no Rio, São Paulo e o funk está em Santos, mais de 60 milhões de acessos, imbatível, sábado traz MC Lowe! Sábado, tô tocando, é nóis! Sábado, tô tocando, Jaine, vem dançar funk comigo aqui, pode, por favor. Ela dança pra mim, não toma nota mexe, gosta de funk, de samba, e adoro reggae, não toma nota mexe, não toma nota dança, gosta de reggae, de funk, aí ela dança mesmo, dá nada mais no funk, vocês todos. Vai, MC, não! Tô de camada, tô saquando, contando as vontades, né? Acabei de chegar, e te ganhei no olhar, e na porta do baile, quando fizer a delina, só pra impressionar, joga o teto somar, e jogueirinha acorda pra fora, pra encorrodar. Daí para risou, se hipnotizou, ganhou nosso bonde de longe, que se aproximou, e o bimimim é de burro, que abre o solute, aqui é procador de uma roda, e com a camarada só dança da pinta, e esconde o nosso camarote. Samba no Tococão Olha o sábado do Brasil! Hitspower.com Hitspower.com Acabei de chegar, e te ganhei no olhar, e na porta do baile, quando fizer a delina, só pra impressionar, eu abri o teto solar, e joguei minha corda pra fora, pra encorrodar. Daí para risou, se hipnotizou, ganhou nosso bonde de longe, que se aproximou, e o bimimim é de burro, que abre o solute, aqui é procador de uma roda, e com a camarada só muda da pinta, e esconde o nosso camarote. Música 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 Você tem 60 milhões de acessos, mais de 60 milhões. É, na verdade, é o que eu ganhei, 60 milhões, mas o que eu perdi foi 300 milhões já. É mesmo? É isso aí. Tá milionário assim já, é? De YouTube eu sou milionário, graças a Deus. Não diga, rapaz. Realmente. A sua família toda mora na Praia Grande? Minha família toda mora na Praia Grande, agora eu tô morando no Jabaquara, na Zona Sul, devido muito show que eu tô fazendo. Aí tive que mudar pra São Paulo pra ficar mais perto, né, me locomover, mais próximo aos baile. Diz que, diz que, diz que você tá ganhando mais dinheiro que o Neymar, é verdade? Não, mais dinheiro que o Neymar não tem como, é impossível. Não tem não, é impossível, é? O funk não chegou ainda nesse patamar. Ah, mas para com isso que eu sei da tua vida, rapaz. A gente tá lutando, a gente tá lutando. Tá lutando certo, é ou não é? Lutando certo. Quem cuida do teu dinheiro? Quem cuida do teu dinheiro? Quem cuida do meu dinheiro é a minha mãe, toma conta do meu dinheiro. A Máximo Produtora também, que é meu escritório, da onde que vem um fruto de muito trabalho. Deixa eu ver se, vem cá, mas você se tatuou inteiro? Se tatuei inteiro, ó. Hã? Olha, o que que é isso aí? Mostra aqui, mostra o que que é isso aqui. Isso aqui é o palhaço. É o amor, aqui é o amor. É o amor. Jesus Cristo, falta terminar ainda. Ah, deixa eu ver Jesus Cristo, deixa eu ver Jesus Cristo. Amor versus a guerra, entendeu? Ah, esse é o braço do amor, né? É, esse é o braço do amor. Mas esse aqui tem que vencer esse. Ah, esse aqui vence. Sempre. No final o amor vence. E aqui tá escrito o que é? Aqui é o MC Lão, meu logotipo. Cadê? Cadê? Olha a rapaziadinha aí, MC Lão presente. Faz barulho pra Jesus que ele merece. Vamos ver. Cadê? Cadê? Mostra de novo pra mim, deixa eu ver. Quem é? Quem é que tava ali? Deixa eu ver. Quem é você que tá aí no ar? Deixa eu ver. Faz tchau pra mim. Quem é? Eu não consigo localizar essa menina. Quem é? Aí. Deixa eu ver quem é. Ah, tá aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Mas vem logo. Ajuda lá, ajuda lá. Ela tava chorando, ela tava descabelando, ela tava... Falei, não é possível. É sua prima, é sua irmã ou você pagou pra ela vir pra cá? Não, não, não. Não fez nada disso, não? Deixa eu ver. Vem cá. Vem cá. Vai beijar. Vem aqui, vem aqui. Beija, mas não vai... Cuidado pelo carinho, tá bom? Pera aí, MC. Pera aí. Pera aí. Valeu todo mundo que acompanha o MCLON desde o começo aí, tá ligado? Depois de muitas visualizações, muitos milhões, a gente parou aqui no Sábado Total. Obrigado mesmo, viu, Gilberto? Mas o que que é? Tá tremendo a mulher, tá mais gelada que defunto. O que que foi que tá tremendo? Ah, é muita emoção, muito. É, é muita emoção. É muita emoção. O que que é isso aí? Você é fã dele? Muito, muito. Você já conhecia o... Não, é a primeira vez. Obrigado. Ele é feio ou é bonitinho? É lindo. Vai, vai, senta. Vai, senta. Amar que coisa. Parabéns. Fica aí que você vai participar dos games. Valeu, rapaziada. Tamo junto. A Jaine disse que vai te ensinar, logo do começo de carreira, já vai te ensinar a ficar quietinho. Se arrebenta as meninas depois. Falou, rapaziadinha. Tamo junto.